156 crianças matriculadas, viu, em centro de educação infantil ou nas escolas municipais aqui de Três Lagoas possuem alguma alergia ou intolerância alimentar. Com isso, as refeições fornecidas aí para estes alunos também devem ser preparadas de maneira personalizada. Vamos entender um pouquinho melhor na reportagem da Tati Simon. Macarrão, biscoito e até farinha, tudo integral e sem glúten. Isso sem falar na geleia de goiaba sem adição de açúcar e na manteiga sem lactose. O leite em pó de soja e fórmulas que não levam açúcar em sua composição. São esses alguns dos alimentos nas prateleiras do Centro de Educação Infantil, professora Neife de Souza Lima, no bairro JK, em Três Lagoas. Os alimentos são voltados para a criançada que possui alergia ou intolerância alimentar, como explica Larissa Carvalho, nutricionista da Rede Municipal de Educação. O trabalho é individualizado, até porque é feito cardápio separado. Cada criança que tem uma patologia, a gente trabalha com cardápio específico e dentro da cozinha as cozinheiras recebem a capacitação para estar trabalhando, atendendo cada caso específico, para não ter contaminação, né? Contaminação cruzada. A criança não pode usar tipo de alimento, não está tendo nenhum tipo de acesso. É o caso da pequena Bárbara. Ela tem quatro anos e, desde que nasceu, convive com a bolsa de colostomia, como explica a diretora do CI, Fabrícia Soares. A Bárbara é uma criança que, desde o ventre, né? Ela era gêmea sem a mesa. E aí, por relatos dos pais, a irmãzinha faleceu, então elas estavam ligadas pelo abdômen. A Bárbara faz tratamento, né? Ela usa uma bolsa de colostomia. Então, a Bárbara tem uma série de restrições alimentares. Então, desde o berçário ela está conosco, desde o bebê, então a gente trata assim com muito carinho e atende essas particularidades alimentares dela. A pequena Babi não se intimida em mostrar a bolsa coberta pelo uniforme. E tem na ponta da língua a lista do que pode e do que não pode comer. Eu não posso comer o feijão, nem o... Eu só posso comer o caldinho. E também, eu não gosto também de feijão, porque dói minha barriga. Eu gosto de arroz, de batata, cenoura. Então, a Bárbara não pode comer feijão e nem doce. Isso não? Não. Só isso? Só. Ao resto pode? Sim. Neste CI, 268 crianças estão matriculadas. 15 delas possuem ou alguma alergia ou alguma intolerância alimentar. Em toda a rede municipal, são mais de 100 crianças que também possuem este perfil. A maioria dos casos são intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca. Mas nós também temos aqui e na rede outras situações. São crianças diabéticas, crianças celíacas. Nós temos casos de fenilcetonúria, que é um caso que a criança tem que comer bem pouquinha proteína ou quase nenhuma. A gente tem casos variados na rede toda. Comparando ao município de Campo Grande, que está com cerca de 300 crianças, Três Lagoas, por ser bem menor, uma quantidade muito elevada. Alunos que possuam alguma doença, como diabetes, por exemplo, ou intolerância a certos alimentos, recebem refeições adaptadas às suas necessidades. É o próprio município quem adquire e fornece os alimentos específicos. Mas para que isso ocorra, os pais precisam comunicar formalmente o CI com o envio de um laudo médico. No ato da matrícula, nós conversamos, fazemos uma ficha de anamnese com os pais, para conhecer um pouco essa criança, os hábitos dessa família. E aí, nesse momento, os pais já nos colocam. Mas claro que no decorrer do processo, no decorrer do ano, algumas crianças passam a ser intolerantes. E aí, os pais vêm, nos comunicam e trazem um laudo. Esse laudo é encaminhado para a Secretaria Municipal de Educação, para a equipe de nutrição, que vai elaborar, então, a partir dessas restrições, o cardápio próprio dessa criança e providenciar os alimentos específicos que ela pode estar consumindo. Obrigado.